Começamos essa transmissão com uma notícia polêmica e triste para o Sérgio Moro, né? Que é considerado pré-candidato à presidência da república, deve disputar aí com o Bolsonaro e Lula no final do ano. A gente vai trazer todos os detalhes. É uma verdadeira bomba que cai aí em cima do ex-juiz da Lava Jato. Já já os detalhes, já perguntando para você em quem você vai votar nas eleições de 2022. Comenta aí. Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição. E você me encontra também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Vamos então a informação? Olha só, gente, que esse destaque dado pelo site da CNN. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União a indisponibilidade de bem do Sérgio Moro. Acontece o seguinte, gente. O subprocurador-geral, Lucas Furtado, ele fez um pedido ao TCU para declarar que os bens do ex-ministro Sérgio Moro sejam indisponíveis. Essa seria uma medida ainda cautelar porque existe a suspeita de que o Sérgio Moro tenha sonegado impostos sobre pagamentos que teria recebido por uma consultoria. E segundo as informações, esses pagamentos teriam chegado a mais de 3 milhões de reais. Que complicação. Te encontro na próxima conexão.